O Vamp, eu sempre falava aqui e você me falava, não, não, ele tá experimentando, deixa o cara experimentar. E eu falava, Vamp, mas ele não vai entrosar o time titular, ele não vai entrosar um time, e hoje tá provado. Eu acho que ele fez muita experiência e o time em si não se entrosou. Isso que o Vigar falou é verdade mesmo, né? O jogador tem que se sentir titular, saber. Por exemplo, você pega aqui, os três times do Brasil hoje, que a gente aponta que é favorito a título, né? O Atlético Unido fez para merecer o campeonato estadual, já. Que é uma força, o Palmeiras vem e ganha aqui, o Flamengo pede o Fluminense. Mas você pega aqui, Atlético Mineiro, Everson, Everson, Mariano, Natran. Júlio Alonso. É, porque o Alonso voltou agora, senão seria... E Arana na esquerda. Alain Jair, Zaratio, Nat Fernandes, Hulk e Keno. Já vem na cabeça. Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, Luan, porque ele tá machucado. Piqueires, aí a gente já pega Danilo, Zay, Rafael e Rafael Veiga, escapa de um lado, Dudu e Rony. Já vem na cabeça. O Flamengo, a gente ainda não está sabendo. A gente se escala, Gabigol e mais quem? Porque o Bruno Henrique, Gabigol e Bruno Henrique. E Arrascaeta. Arrascaeta. Três. Não sabe lá a cozinha. O Davi Luiz tá chegando, tá titular, mas os demais você não sabe. É Arão, é João Gomes, é Andrés Ferreira. É Thiago Maia. Thiago Maia, vai o Everton Ribeiro pra esquerda, vai e já tamo em abril. Já tamo em abril e a temporada, que nem o professor Wanderer e Nogueira fala, no futebol o relógio corre mais rápido. Já tamo em abril e vai ter Copa do Mundo, vai ter tudo jogos em cima de jogos. Hoje eu tava vendo um jogo à tarde, na Liga dos Campeões, que a gente escala também o Guardiola, Guardiola, não. Tira um ou outro que esteja um pouco mais cansado. Mas, ó, De Bruyne sempre jogando. A cavalaria dele tá sempre ali, ó. É o Português lá, o... Bernardo Silva. Bernardo Silva. Você vê sempre o Rubem Dias, que tá machucado, aí teve que sair. Tem uma cavalaria, tem que ter uma base de oito, sete jogadores, e os caras saberem que é titular mesmo, e o torcedor saber escalar. Quando o torcedor não sabe escalar seu time, é aí que você começa a se assustar. Zé e Bruno. Bruno Henrique, como o Viga lembrou, hoje fez gol, hoje voltou a atuar ali mais solto pela esquerda. Ele tem 31 jogos pela Libertadores, pelo Flamengo, 16 gols, 10 assistências. Ele igualou o Zico como o segundo maior artilheiro do Flamengo na competição. É um jogador que, voltando ao seu auge, pode fazer desse Flamengo, como ele mesmo disse, outro patamar? O Bruno Henrique é fundamental pra esse Flamengo conseguir ser vitorioso novamente nesse ano? E eu passo a pergunta depois também pro Viga. Ele é fundamental. Ele é um jogador muito importante do Flamengo nos últimos anos. Ele, por exemplo, Barcelona de Goiáquio, ano passado, ele fez todos os gols do... Ele fez dois gols no Maracanã e fez dois lá, né? Foi isso, ele fez os quatro gols, só pra dar um exemplo. Ele já foi decisivo várias vezes, várias vezes pro time do Flamengo. É um... Se os três ali, a Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, esses são os caras diferentes. O Flamengo tem vários jogadores muito bons, mas os caras que fazem a diferença são esses três, né? Os caras que decidem jogo, que buscam alguma coisa diferente. O Bruno Henrique tem força, velocidade, finaliza bem, é muito bom no alto. Então ele tem características muito fortes. Ele é um jogador fundamental, sim. O Flamengo, quando a coisa não tá tão bem coletivamente, mas ainda, os três são importantes pro Flamengo. E eu queria chegar... Eu tava... Você adivinhou o meu pensamento que eu queria chegar nesse ponto quando o Viga citou o Bruno Henrique no jogo de hoje. Eu acho que também esse Flamengo que a gente imagina que pode jogar, que tem potencial pra jogar mais, passa também por bons desempenhos individuais de Bruno Henrique, do Gabigol, que continua fazendo gols, mas não tá jogando o mesmo futebol que jogou. O Bruno Henrique, por questão física, tava machucado, tava voltando agora, também tá longe de ser o Bruno Henrique que o Flamengo precisa. Eu me lembro que o grande Flamengo, o melhor Flamengo, sempre tinha Bruno Henrique arrebentando, o Gabigol arrebentando, a Rascaeta. A Vitor Ribeira também é um bom momento também, que agora tá mal, mas a Vitor Ribeira... Exato, mas principalmente esses três. É porque, assim, os três jogando muito bem, de repente puxa o restante do time também. É claro que o futebol é coletivo e precisa de todo mundo. Mas, assim, você olha nos três principais jogadores do Flamengo, e pra mim, sempre foram Bruno Henrique, Gabigol, a Rascaeta. Se eles estão um pouco abaixo, no caso da Rascaeta, a questão são as ausências por problemas físicos, né? Não é? Ele continua... E esse ano também, ele tá muito bem, né? Mas ele volta lá da seleção e já tá fora do jogo de estreia na Copa Libertadores. Então, acho que depende do Flamengo também dessa... A gente precisa medir o que é culpa do Paulo Souza e o que é culpa do time que não consegue entregar, ou se é por questão física, ou questão de técnica mesmo, né? Jogador que não tá rendendo ainda, né? O Flamengo precisa desses três no ápice, jogando junto, entrando dentro de campo, talvez pra que a gente faça fazer uma cobrança mais efetiva no Paulo Souza. Viga, porque isso assustava um pouco o torcedor do Flamengo, né? O fato de só o Rascaeta, desses três pilares aí do ataque do Flamengo, os caras que decidem pro Flamengo, estar numa boa fase, no seu auge nesse momento. E o Bruno Henrique hoje começa a mostrar que pode recuperar aquela fase. Mas tá muito longe ainda. Tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol, né, Viga? Sem dúvida alguma. Agora, eu sempre achei, viu, pilhado, que os dois principais jogadores do Flamengo eram o Rascaeta e o Bruno Henrique, e nada contra o Gabigol. O Gabigol é o artilheiro, né? O homem da última bola, o homem da finalização. Às vezes precisa de quatro, cinco chances pra fazer um gol. É bem verdade. Agora, por que eu sempre disse que o Rascaeta e o Bruno Henrique são as peças principais? O Rascaeta é o melhor meia do futebol sul-americano. Adoro o Rafael Veiga. Diria até que o Rafael Veiga e o Rascaeta são os dois melhores meios do futebol sul-americano. Sendo que o Rascaeta é o cara que pensa, que comanda, vide o que aconteceu naquele primeiro gol do Flamengo no empate 1x1 com o Fluminense na final do Campeonato Estadual do Rio. É o cara diferente do time do Flamengo. Agora, o diferente precisa também que alguém do lado dele seja diferente. Não dá pra ser revoada de uma andorinha só. É o que eu costumo dizer da seleção brasileira. Eu, às vezes, critico o Neymar, mas anixio o Neymar, porque quando ele olha pro lado e fala assim, e é quem tá voando comigo aqui? Quem é que tá decolando? Não tem ninguém. Então, sou sempre eu, eu e eu. Aí fica difícil, fica complicado. Então, o Flamengo tá passando por esse momento do eu, né? do pronome eu, do primeiro do singular aí, há muito tempo. E esse eu era o Rascaeta. E é importante o Bruno Henrique entrar, ter essas possibilidades, essas chances. Precisa ter espaço. E esse espaço, às vezes, ele não é disponibilizado pelo adversário. Agora, não dá pra, também, o treinador tirar o espaço de um jogador que precisa de espaço, que precisa de velocidade. Eu não entendi, até agora, e continuam criticando o Paulo Souza por isso, porque que ele, de uma hora pra outra, se esmou que o Lázaro era o homem que iria ocupar o espaço do Bruno Henrique. Acabou prejudicando o Bruno Henrique, acabou prejudicando o Flamengo. Porque você colocar o Lázaro de beirada, não foi o caso de hoje, mas ao longo do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, os jogos-chave do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, você tirava o espaço do Bruno Henrique, empurrava automaticamente o Bruno Henrique mais pro meio da área, ao lado do Gabigol. Então, a chance dele aparecer é muito menos. Era muito menor, a não ser no alto, porque ele é compridão, como ele fez no gol do Flamengo sobre o Fluminense, naquela casquinha de cabeça. Então, acho que o Arrascaeta é o cérebro do time e o Bruno Henrique é o escape. O cérebro sempre esteve pensando. Já o escape não conseguiu ter espaço. Às vezes, por conta do adversário, que aprendeu a tirar o espaço do Bruno Henrique, mas muitas das vezes por conta de erros de treinadores. E não foi só o Paulo no Souza, não. O próprio Renato Gaúcho, o Rogério Senne, muitas das vezes empurravam o Bruno Henrique da ponta pro meio. Botar o Bruno Henrique da ponta pro meio, eu acho que é um desperdício danado. Então, é importantíssimo a presença, novamente, do Bruno Henrique como protagonista no time do Flamengo, porque o Flamengo precisa muito, muito, de mais desses dois jogadores. Arrascaeta e o Bruno Henrique, viu, pilhado? Ah, o Viga falou uma série de coisas. Primeiro que eu concordo com ele, que realmente o Arrascaeta é o melhor meia do futebol sul-americano. Até ontem, eu fiz o que seria a minha seleção de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, pegando só os três. Aí, Van Pete, eu barrei... Quem foi e fala? É interessante quem foi. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Júnior Alonso e Arana. Danilo, Nátio Fernandes e Arrascaeta. E aí, os torcedores do Palmeiras queriam me fulminar. Gabigol, Hulk e Dudu. Então, veja, eu acho que realmente o Arrascaeta é o melhor meia do futebol sul-americano. e aí e aí e aí E aí